Olá alunos de Estatística 1, aqui quem fala é o seu professor Aníbal e hoje eu vou estar falando sobre o projeto computacional 2, a ruína do apostador como você pode criar, utilizar os comandos do spreadsheet do Google Drive para criar a simulação para esse projeto então esse projeto na verdade é o seguinte, você começa com um valor inicial aqui no caso 2 reais e você pode ganhar mais 1 real com uma probabilidade P você pode passar de 2 para 3 reais ou você pode perder com uma probabilidade 1 menos P e passar assim de 2 para 1 real, tá? esse jogo ele pode evoluir para outros saldos, para outros valores de saldo ao longo do tempo mas sempre com uma probabilidade P de aumentar em mais 1 ou uma probabilidade 1 menos P de reduzir o seu saldo em 1 e isso você vai ter que mapear através do spreadsheet, tá? para fazer isso, eu coloquei algumas planilhas auxiliares cujos links estão aqui está lá no nosso site do curso também você pode acessar as planilhas para ver como é que foi a estrutura dos comandos e tudo aqui eu vou dar uma visão geral então sobre esses comandos então a gente vai começar pelo primeiro exercício que a gente já tinha visto no primeiro laboratório mas eu vou reforçar isso, que é como é que eu posso gerar valores aleatórios reais dentro do intervalo 01, tá? então para fazer isso é imprescindível o uso do comando REND se você for lá numa planilha spreadsheet do Google você digita igual REND, abre e fecha parênteses e você pode pegar e replicar esse comando basta você arrastar o mouse, né? reproduzindo o valor que está numa célula para outras células na verdade você vai reproduzir o comando, não o valor então repara que para cada célula você vai estar utilizando o comando REND ou seja, você vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, tá? então, suponha, por exemplo, que eu quero utilizar o comando REND para gerar sete valores aleatórios, tá? então como é que eu posso proceder? eu posso simplesmente clicar em sete células e cada célula aplica o comando REND legal, e como é que isso vai ser distribuído na reta real? pensa no seguinte, eu pego então desenho aqui a reta real e vou mostrar para vocês o que significa utilizar o comando REND sete vezes então, a primeira vez que eu uso o comando REND numa célula do nosso spreadsheet eu gerei o valor 0 posicionei ali na reta real gerei um valor 0,49 o segundo valor aleatório está ali posicionado na reta real o terceiro valor foi 0,81 o quarto valor foi 0,46 o quinto valor foi 0,05 o sexto foi 0,90 e o sétimo, 0,92 repara que quando eu gero valores aleatórios eu não necessariamente tenho um padrão uma ordem eu vou sorteando esses valores e eles não necessariamente são crescentes ou decrescentes eles são aleatórios e por que dizer isso é importante? porque agora, suponha que você pega esse comando REND e aplica ele em mil células você vai ter aí mil valores que a gente vai representar por vários pontinhos ali e na hora de colocar na nossa reta real a gente poderia, obviamente, fazer o seguinte desenhar cada um deles mas ficaria muito poluído ao invés disso a gente vai fazer o que? a gente vai pegar a nossa reta real vai separar em caixinhas em intervalos de 0 a 0,25 de 0,25 a 0,50 de 0,50 a 0,75 e de 0,75 até 1 tá? feito isso o que a gente vai fazer? qual que é o próximo passo? a gente vai contabilizar a frequência de ocorrência dentro de certo intervalo ou seja, a gente vai contar o número de pontos que caem dentro de cada subintervalo ali tá? feito isso eu vou ter então como se fosse aqui o nosso histograma eu agrupei os nossos dados em classes e o que você vai esperar quando você fizer isso? se o seu REND for um comando que é um comando que gera uma distribuição próxima da uniforme ou seja, todos os intervalos tem a mesma probabilidade de serem sorteados a gente espera então que de 0 a 0,5 eu tenha 50% dos meus dados portanto 50% de probabilidade de ocorrer um valor ali entre 0 e 0,5 e de 0,5 a 1 eu tenho mais 50% dos meus dados do total né? portanto tenho 50% de probabilidade de ter um valor nesse intervalo tá? entendido isso isso é muito importante porque agora a gente pode a partir desse fato criar um comando que vai nos fornecer justamente um valor aleatório com uma certa probabilidade de ocorrência como é que é esse comando? ou pra que serve esse comando? pra que eu possa sortear vitórias e derrotas ambas com probabilidade de 50% qual que é o truque aqui? então agora eu vou usar o comando REND como eu já tinha falado pra gerar por exemplo mil valores aleatórios só que o que eu tenho que observar agora? se um valor aleatório dentre esses mil estiver entre zero e meio eu tenho uma vitória né? e se o valor estiver entre meio e um eu tenho uma derrota tá? ok então entendido isso como é que eu escrevo isso numa planilha do Google Spreadsheet? qual é o comando que eu uso pra colocar essa lógica dentro do meu programa? é o comando IF a gente já também tinha visto no primeiro laboratório esse comando e aqui o que que ele tá aparecendo? pra cada célula da segunda coluna ali na coluna C eu tenho a aplicação do comando REND então por exemplo na célula C4 eu tenho o primeiro número aleatório que deu 0.00229 né? o segundo valor aleatório ali que é a célula C5 eu tenho o 0.496863 e assim por diante uma vez que eu tenho os valores aleatórios gerados com REND o que que eu vou fazer? dá uma olhadinha lá na célula E4 eu na célula E4 eu vou olhar o conteúdo da célula C4 vou verificar se esse conteúdo é menor que 0.5 e aí vem a estrutura do IF após a vírgula eu vou colocar o que que eu vou escrever naquela célula se a condição lógica do IF for verdadeira se essa condição lógica for verdadeira eu escrevo 1 se a condição lógica for falsa ou seja o valor é maior que 0.5 eu escrevo menos 1 tá? entendido isso por que que isso é importante agora? porque agora eu posso fazer a dinâmica justamente do da ruína do apostador então eu posso ter ali ganhos e perdas representadas pelo valor aleatório com uma probabilidade P ou 1 menos P tá legal? como é que eu vou fazer isso? isso é responsabilidade do exercício 3 então repara que no exercício 3 eu tenho um pedaço ali do exercício 2 mas eu vou adicionar ali uma complexidade um pouquinho maior no exercício 3 e essa complexidade é o que? é uma caixinha ali em cima que tem probabilidade de saldo inicial ganhos e saldo final tá? então vamos dar uma olhadinha nessas caixinhas ó a caixinha ali debaixo do exercício 2 ela tem a mesma estrutura do que a gente tinha falado agora há pouco né? a gente tem ali um valor aleatório gerado pelo REND só que eu vou comparar o conteúdo da célula C9 com o conteúdo da célula C2 tá? repara que isso aqui não muda então pra fixar eu sempre vou olhar como referência o conteúdo da célula C2 eu botei um cifrão em C e um cifrão em 2 então agora sempre eu vou comparar o número aleatório que está na coluna C com o valor que está na célula C2 certo? por quê? porque aquilo me dá a probabilidade de ganhar tá? legal então uma vez que eu entendi isso o que vai acontecer? eu vou ter vários valores menos 1 1 que vão atender aquela probabilidade que vão estar olhando aquela probabilidade e se eu quero saber qual foi o total de ganhos obtidos eu vou fazer a soma dessa coluna dos valores que estão nessa coluna E ao fazer essa soma eu tenho na verdade ali o quanto que eu ganhei né? qual foi o meu ganho líquido porque eu posso ter ganhos e perdas mas ao final eu vou totalizar esses ganhos e perdas através da célula C4 tá? então o que que é o próximo passo? uma vez que eu tenho um saldo inicial uma vez que eu tenho um ganho totalizado ali de acordo com as regrinhas de ganhar ou perder com aquela probabilidade eu posso finalmente então calcular o meu saldo final e dizer como se saiu o meu apostador para aquela simulação tá? isso é uma simulação eu não posso fazer apenas uma simulação eu tenho que fazer mais de uma simulação isso na verdade é o exercício é isso aqui tem que ter esse gráfico nesse gráfico aqui cada linhazinha aqui isso aqui é como se fosse um miojo né? um grande miojo cada linhazinha do miojo aqui cada fiapinho de macarrão é uma simulação então eu tenho ali no caso aqui eu comecei com 0 e fui progredindo e posso progredir indo até 100 ou eu posso ir até menos 100 né? fiz muitos muitas simulações e cada simulação é uma linhazinha eu fiz mil simulações repara que cada simulação eu posso ter um número de passos aqui eu fixei que todas elas tem que ter mil passos ou seja se eu voltasse lá naquela minha simulação que eu fiz antes eu tinha quantos passos? eu tinha 10 passos né? agora na simulação que eu estou mostrando aqui eu fiz mil passos tá? e quantas simulações eu fiz quantos fiapinhos de macarrão eu tenho eu tenho mil simulações na tela anterior eu tenho uma simulação e 10 passos tá? eu não posso fazer só uma simulação eu tenho que fazer mais de uma senão eu não tenho confiabilidade estatística sobre os resultados que eu estou obtendo tá legal? agora como é que eu faço para fazer mais uma simulação? é o exercício 4 você vai fazer o que? você vai pegar aquela planilha ali do 3 você vai fazer vários bloquinhos daquele igual ao exercício 3 e para cada bloquinho daquele você vai chegar num saldo e depois você vai fazer o que? você vai totalizar esse saldo né? quantas vezes ocorreu o saldo em que eu cheguei com 14 com 15 claro que você não vai fazer um a um você tem que agrupar em categorias você tem que fazer um histograma você tem que dizer quais são as classes etc tá? e aí fica a grande pergunta uma vez que você chegar nesse histograma qual é a função de distribuição dos ganhos da ruína do apostador? né? essa é a pergunta importante já estou respondendo esses ganhos estão relacionados com o binomial mas isso é assunto da próxima aula em vídeo muito obrigado pela sua atenção e um abraço e um abraço